Eu achei interessante quando você ouviu sua música pela primeira vez na rádio, você chorou muito, é uma emoção muito louca, quando você escuta, fala, caramba, estou tocando na rádio, como é que foi isso aí? Você tinha quantos anos, como é que foi isso aí? É, primeiramente porque eu saí muito cedo de casa, né, é aquela coisa de apego muito à família, a família também é muito apegada a mim, então você sair do seu habitat, você sair dali do, você sair ali daquele aconchego familiar e abraçar o seu sonho, né, muito nova, eu lembro que eu morava em Copacabana e morava num, tipo um apartamento que a gente alugava ali com outras pessoas. Era uma quarta, era tipo república, né? É, só tinha eu de, eram quatro rapazes e eu a única moça do pedaço, né? Da parada. Da parada. Não é fraca, não. Não é fraca, não. Essa aqui é fraca, depois a gente vai conversar umas outras paradinhas aí, mas essa aqui é a partir do alto, bicho. Mas a gente, todos estavam começando, né, tinha alguns escritores, outros compositores, me lembro tanto disso, e eu tava começando em 79, quando lancei o Descaminhos, né, que foi minha primeira composição com a Sarah Ben, eu estava na cozinha fazendo um arroz, alguma coisa assim, porque eu acabava meio que dando um apoio pra rapaziada, né, que ninguém sabia fazer nada lá. Então, tinha uma moça ali pra regimentar aquela casa, né, e era delicioso, delicioso. E eu lembro que eu tava sozinho, eu estava na cozinha e tinha um radinho que eu botava em cima da geladeira e ficava sintonizada na Rádio FM, Rádio Nacional FM, Rio de Janeiro, que era o primeiro lugar e ficou dez anos, inclusive, o primeiro lugar no Rio de Janeiro. Eu tava lá, absorta, né, naquele meu... Fazendo um arrozinho. Um arrozinho, um ovinho, aquela coisa toda, e daqui a pouco começa a tocar. De repente... E eu falei assim... Aí eu parei, fiquei extasiada, assim, gente, eu consegui. Tô tocando na rádio... Tu lembra da música que tocou? Tô cantando, tô tocando na rádio de primeiro lugar do Rio de Janeiro, ou seja, Santos de Caso faz milagre, viu? Cantei no Rio de Janeiro, fui no Rio de Janeiro que eu comecei. Descaminhos. Cara, como é que é? Canta um pedacinho. Descaminhos. Tu lembra? Porque são tantas músicas que a gente esquece. Olha só que branco que me deu descaminhos, rapaz. Tu teve Covid? Tive. A Covid que te dá uns esquecimentos, sabia? Cara, tive pouco. Eu tive, mas eu acho que foi muito leve aquela coisa de ficar sem... É, mas às vezes dá uns esquecimentos mesmo, sabia? Esse negócio de pá e tal, eu tô esquecendo um monte de coisa. Você também teve? Eu tive, eu esqueço de pagar as contas, esqueci. Me perdoa essa falta de tempo. Ih, agora lembrou, agora lembrou. Que por vezes, porque ela é muito parecida com momentos. É, né? É, tem uma harmonia meio parecida. Me perdoa essa falta de tempo, que por vezes chega a me desesperar. E esse meu desatino, nossos descaminhos, a vontade louca de ficar. Me perdoa essa falta de sono, que por vezes chega a me desanimar. Queria te encontrar nesse meu abandono. Não ter que depois desapegar. Ih, aí tem a parte que é bonita que eu gosto. Te queria sem pressa, sem medo. Na loucura de um dia qualquer. Queria te tragar no silêncio da noite. Nos teus braços me sentir mulher. Mas a falta de tempo é tamanha. E essa ausência de mim te devora. Me perdoa esse jeito cigano. Te partir sempre antes da hora. Aí, Joana! Bate palma aí, que é a nossa Joana! Ô, Joana, você sabe que... ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma